Bom dia Alex Papim, nosso vereador da cidade. Você é o único que desceu aqui na propriedade do Sorrão. Olha, hoje eu sou obrigado a ir em Vaiporã porque eu preciso ir lá resolver alguma coisa, mas a gente não tem estrada para sair até a Jacutinga. Eu subi até acima da Cascaíra aqui, ó. Vou deixar aqui para me favorecer que talvez eu chegue em casa à noite para descer esse morro aqui tudo a pé. Eu não sei por que sofri tanto assim, morando num lugar aqui desde 1971. Você sabe das minhas coisas. Eu sou uma pessoa velha, cansada. Não tenho dinheiro para nada. Dizem que não podem me ajudar porque isso aqui é uma área privada. Mas que vontade de oferecer isso aqui tudo aos pobres. porque eu já tenho a minha vida ganha. Agora para sair da minha casa, para resolver algum problema que a gente tem, tem que ir a pé. Alex? Fala com o Miguel aí, por favor, Liseu. É pouca coisa, não é muito não, é pouca coisa. Coisa de umas... Cinco horas de serviço, se gastar para fazer esse morro aqui, porque é só o morro. Cinco horas só. Só o morro, não é nada mais. A gente não tem condições de sair de casa. Ainda estou bem. Agora você imagina se eu estivesse doente. E estou sozinho na minha casa. Se eu estivesse doente... Daí. Não tem retorno. Obrigado, Alex. Pede, pede, por favor. Fazer para a gente aqui, para a gente poder passar um final de ano sorrindo. Tendo uma estradinha, pelo menos para sair da minha casa. Tá bom, Alex? Tendo uma estrada. Tendo uma estrada. Tendo uma estrada.